Música Oi pessoal! Olá! Hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de salpicão muito fácil de fazer, delicioso e espero que vocês gostem. Quem gostar, deixe seu gostei, compartilhe as minhas receitas para chegar a mais pessoas, se inscreva no canal se não for inscrito, se já for inscrito, obrigado no fundo do meu coração. Gente, essa receita vale muito a pena vocês fazerem pro final de semana, hein? Todo mundo vai amar! Então, vamos lá com essa receitinha? Vamos lá? Gente, vamos fazer um salpicão delicioso, muito fácil de fazer? Então, vamos lá! Vamos colocar aqui o peito de frango desfiado, eu tenho um quilo aqui. Vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês fazerem certinho. E aqui eu tenho a cenoura ralada, eu ralei aqui cinco cenouras, uma latinha de milho, dois tomates picados, eu não tiro a casca, a semente, né? Tem gente que gosta de tirar a casca e a semente, aí se vocês quiserem, bora de tirar, tá? Vamos colocar uma maçã. Maçã é opcional, se vocês não gostarem, pode estar colocando uva, passas ou laranja, fica muito gostoso também. E agora, vamos fazer assim. Vamos colocar? Essa maionese, ela não tem leite, vocês podem comprar aí e ela é muito gostosa, tá bom? Então, vamos colocar ela. Vamos colocar assim. Gente, agora vamos com essa batata palha aqui, ela não contém leite também. Vamos colocar ela toda, mas só que vamos deixar um pouco pra colocar por cima. Então, vocês colocam um pouquinho mesmo. Agora, vamos mexer todos os ingredientes aqui. Viu como é fácil, gente? Vocês podem colocar azeitona, se gostarem. Pode usar a criatividade de vocês aí. Se vocês não gostarem de cenoura ou algum ingrediente que colocou aqui, pode estar trocando por outro. Coloquei a maionese toda e passei a colher assim. Se vocês preferirem, você pode usar duas maionese para esse tanto de ingrediente aqui, tá bom? Mas eu só tenho uma, então eu vou usar uma só. Então, vamos colocar o restante da batata palha. Vamos misturar ela aqui. Gente, prontinho o nosso salpicão. Se vocês preferirem, pode estar colocando cheiro verde. Hoje eu não tenho aqui. Então, o sal também é a gosto, tá? Então, não precisa colocar sal. Porque a batata palha já tem sal, o frango tem sal e a maionese tem sal. Então, não precisamos acrescentar. Olha só, gente. Que delícia, hein? Olha, vou colocar aqui no meu prato. E olha para vocês verem. Como ficou esse salpicão, ó. Hum! Gente, vou estar experimentando aqui o nosso salpicão para vocês verem. Olha só, que delícia, hein? Nossa, bem cremoso. Vamos ver se está realmente delicioso. Então, vamos lá, ó. Hum! Gente, que delícia! Muito gostoso, saboroso. O sal ficou na medida certa. Igual eu falei para vocês, o temperinho é vocês, né? Que decide aí. Se quer um pouquinho mais de sal, se não, se quer pimenta do reino, pode pôr também. O temperinho é a gosto, tá bom, gente? Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado desse salpicão de hoje. Quem gostou, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Quem não for inscrito, quem já for inscrito, obrigada no fundo do meu coração. Fica todos com Deus. Jesus abençoe o canal de vocês. Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Tchau, tchau.